Fala, fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô começando mais um vídeo aqui no meu canal, mano, faz tempo que eu não trago vídeo, véi Eu não tô trazendo vídeo porque eu tô sem assunto de vídeo, entendeu? Eu tô sem, tô sem nada, mano, eu preciso que vocês deixem nos comentários ideias de vídeos Mas aí também tem que ser, vocês vão ter muita ideia que é, tipo, impossível de mim fazer, tipo, ou tá minha vídeo que eu não tô meio que afim de fazer, entendeu? Aí eu não faço, então se eu não fiz o vídeo e vocês tão pedindo faz tempo, é porque eu não tô afim de fazer, entendeu? Porque, tipo, eu acho que não vai fazer bem pra mim, eu vou fazer o vídeo ou não vai rolar nada, entendeu? Mas se você não é inscrito no canal, já se inscreve demais, mano, deixa muito like aí, é... Mano, tamo quase batendo 10 mil inscritos, então vamos com esse vídeo aqui, pelo menos bater 10 mil inscritos, mano, por favor Se você não me segue no Instagram também, me segue, tô quase batendo 30 mil, ó, Vitor Gabriel com 2YT E, mano, hoje eu separei, hoje lá no meu Instagram, também, você tem que me seguir por acaso, pra você vai ver a história todo dia que eu sempre tô postando E eu, mano, tem muita coisa que me perguntam, quem é do YouTube, quem é do Instagram, quem é do Twitter, TikTok Tem várias perguntas, várias dúvidas de vocês, e hoje eu vou responder essas dúvidas pra vocês aqui Pedir pra vocês mandarem numa caixinha de perguntas lá no Instagram E eu separei 5 perguntas das mais que tinham, as que tinham mais lá, eu separei e vou responder elas pra vocês hoje Então deixa muito like É... e é isso, mano, eu vou tentar dar... eu vou tentar ser sincero, o mais sincero possível Mas... é isso, demorou? Mano, vamos de primeira pergunta aqui, velho A primeira pergunta é... Você tá namorando, mano? Muita gente tá perguntando isso, se eu tô namorando, se eu não tô namorando Não, galera, eu não tô namorando, tô de boa, tô solteiro Tipo, não tô namorando Relaxa, não tô namorando Mano, a outra segunda pergunta que deu... Nossa, que todo mundo mandou mesmo É... você não me segue no Instagram, você não sabe Eu postei uma foto no feed do meu Instagram Com a menina E vocês querem saber quem é ela Vocês querem saber o porquê de eu postei aquela foto E tipo assim, mano, eu postei aquela foto Pra mim, tipo... não relembra Eu não sei como explicar pra vocês Pra quem não sabe é que ela é a Aurora, mano Ela é... antes de eu conhecer a Letícia Antes de eu ter alguma coisa com a Letícia Eu... a gente, tipo, era um casal, entendeu? A gente ficava nós dois E meio que esse dia a gente... Começou a se ver mais Começou a meio que voltar a conversar e tal E fui lá, a gente saiu sexta-feira E eu tirei a foto com ela Achei legal postar Achei legal, tipo... Relembrar, entendeu? Aí eu postei Então, pra quem não sabe Ela é meio que minha ex E... Mano, é a Aurora Então... Espero que vocês não taquem hate nisso Não taquem hate nela também Porque, véi É complicado, eu sei Mas... Fiquem de boa Ela é gente boa pra caramba, galerinha Vocês vão gostar dela Falou Vamos de terceira pergunta Deve ser a pergunta É... Tá falando com a Letícia, mano Essa é a minha pergunta Todo mundo tá perguntando Se eu tô tretado com a Letícia Se eu tô brigado com ela Se a gente tá namorando Não, galera A gente também não tá namorando A gente não tá tretado A gente só teve uns problemas Normais Que todo mundo tem, sabe? E... A gente é amigo ainda A gente... Tá conversando normal Como se fosse duas pessoas normais A gente não tá brigado A gente não namora A gente não tem mais nada, galera E... É isso É... Muita gente tava perguntando Sobre isso Sobre eu e ela E... Mano A gente não... Não tem nada A gente também é amigo Não mudou nada E... É isso Amorou? Vamos de quarta pergunta, mano A quarta pergunta é se... Muita gente também tá perguntando Véi Todas as perguntas aqui Como eu tô falando A gente tá perguntando Porque as perguntas mais perguntadas Que vocês mais perguntaram pra mim E, mano... Nossa, a pergunta é... Eu não queria estar respondendo ela Mas eu vou responder, velho Porque... Meio que ela contou uma história Num vídeo Que não tem nada a ver E a pergunta é Se eu tô brigado com a Manuela Galera A gente tá... A gente não tá se falando A gente tá... Meio que brigado mesmo Por... Não vou falar Não vou entrar muito No motivo disso É... A gente tá brigado Por conta de algumas mentiras aí E... Fazer o que, né, mano? Quem... Se você tem uma pessoa Ou você tem um amigo De verdade E você confia nele Então você tem que acreditar nele E não no que as outras pessoas dizem Entendeu? Então é meio que Aconteceu uns probleminhas assim E meio que ela Acreditou em umas outras pessoas Em vez de acreditar em mim Entendeu? E... Foi isso que aconteceu Então meio que a gente Meio que perdeu a amizade Por conta disso E... Porque é chato também, né, mano? Você tem uma pessoa Uma amiga E você vai lá Acredite em outra pessoa E não acredite em você Também é publicado Ou fazem as outras pessoas Entrar nas outras pessoas Para as outras pessoas Perder a amizade com você, mano Então foi meio que isso Que aconteceu E... Vai perder a amizade De muita gente Que... Eu não queria ter perdido Foi muita história inventada Ah, foi um boludo tudo aí E... Não quero meio que Me aprofundar nesse assunto E... É isso, né, moro? Então... Foi isso meio que aconteceu E, mano Ah, sei lá, tá meio que a ideia Tem muita coisa que acontece aí Que... Sei lá Vai A última pergunta Não sei se vai ser a última pergunta Eu vou fazer mais uma Depende do tamanho do vídeo Que tá pra vocês Mas a última pergunta É se eu tô brigado com o Kawan, mano Baixa aí, seu gordo Sério? A quinta pergunta Se eu tô brigado com o Kawan, mano Eu e o Kawan Meio que a gente tinha dado Uma afastada, entendeu? A gente... Ele meio que parou de sair Eu meio que parei de falar com ele, entendeu? Meio que eu e o Kawan A gente se distanciou E meio que eu vi boatos dele Ele ouvi boatos meus E meio que a gente Parou de se falar Parou de sair Aí... Aí eu fui viajar lá e tal Pra Sorocaba Aí quando eu voltei Meio que... Não, aí quando tava em Sorocaba Aconteceu umas coisas pra mim Eu pensei Eu pensei em outra história E meio que confundi minha cabeça inteira Mas... Eu voltei pra Londrina Aí... Quando eu cheguei em Londrina Meio que eu encontrei o Kawan no shopping Meio que a gente fingiu Que nada aconteceu A gente se cumprimentou normal Começamos a falar de novo E voltamos a conversar, entendeu? Aí a gente... Meio que já tava voltando a amizade Como era antes Porque tipo, mano Pelo que tudo o Kawan tinha O Kawan é um cara que me ajudou bastante Eu espero que eu tenha ajudado ele também bastante E... Velho É um cara incrível Eu nunca quis perder a amizade dele E meio que... Quando a gente realmente quer A amizade da pessoa A gente tenta E já é também Já é uma indiretinha aí Mas... É isso, galera Respondei 5 perguntas pra vocês Não sei se esse vídeo vai ficar muito grande Se esse vídeo vai ficar muito pequeno Mas é isso, velho Se você gostou desse vídeo Deixar muito o like aí Eu tentei me expressar, mano Se vocês querem saber Se eu não respondi algumas perguntas de vocês Pedem parte 2 aí nos comentários Se vocês quiserem parte 2 E tem perguntas que eu não respondi aqui Vocês me falam aí nos comentários Então tudo depende dos comentários de vocês Demorou? E é isso, então Tamo junto Valeu, é nóis Fui E é isso, então